Bom, retomando, então, aqui agora vendo a opção de uma questão de múltipla escolha. Na questão de múltipla escolha, o que acontece é, no texto da questão, né, vai ficar o enunciado, e aí, se vocês quiserem, podem colocar um feedback geral, né, eu optei por apenas uma resposta nessa questão, é possível fazer questões com múltiplas respostas também, é interessante, daí dá para penalizar a resposta incorreta, né, para os alunos não simplesmente marcarem todas as respostas, né, e aí, claro, a gente avisa isso também no enunciado da questão, né. Eu botei a opção de misturar as opções e deixo sem numeração, tá, porque já fica uma bolinha ali, eu acho que às vezes confunde um pouco as alternativas, tá, mas é possível colocar também numerado. E aí, esse escolha 1, né, então vai ser a primeira alternativa. Então, essa alternativa, ela está errada, né, a nota é nenhum para ela, e tem um feedback específico para essa alternativa, que depois eu vou mostrar como é que aparece. Essa é a segunda alternativa, ela é a resposta correta, então ela está 100%, né, e aí segue, então, o mesmo padrão, no total são cinco alternativas, se vocês quisessem, daria para acrescentar ainda mais escolhas, né. Nessa opção de mais de uma resposta, né, aqui dá para, ó, é assim que daria para penalizar, por exemplo, né, a resposta errada. Então, dá para escolher-se quanto que a resposta, quanto que cada alternativa vai somar para o cômputo total da questão. né, daria para colocar uma, um valor negativo também para uma resposta que tivesse sido selecionada incorretamente. O feedback para a resposta correta, resposta correta, né, parcialmente correta, parcialmente correta, incorreta, incorreta. Se não escrever nada aqui, não vai aparecer. né, e aí, então, pré-visualizando, né, aqui, né, como aparece, se eu tivesse colocado ali a ABCD, ia aparecer aqui ainda ao lado da bolinha 1, 2, 3, 4, 5, ou ABCD, e aí cada, cada resposta, né, cada item, aqui eu configurei para ter um feedback diferente, né, então, vocês notem também que toda vez que eu retomo a questão, ela aparece numa ordem diferente, né, e é isso, ele, nessa questão aqui, ele não tem um feedback geral, né, ele tem a resposta incorreta, né, quando aparece a resposta incorreta, e o feedback específico. Então, isso que está escrito aqui, né, em amarelinho, foi o que eu configurei para ser o feedback específico. E isso aqui é o feedback da resposta estar correta ou incorreta. É simplesmente isso, né, e aí, então, vocês, né, podem construir os bancos de questões, que depois vão ser usados para fazer os questionários. E acho que era isso, se tiver mais alguma dúvida dessa parte, vocês podem enviar e a gente tenta responder da melhor maneira que puder. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.